Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Te louvarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a Te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a Te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a Te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo Sim, Senhor Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos pecados Estás acima dos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio De alegria e de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Tão lindo Que eu nem sei me expressar E Yeshua Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo, Senhor Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso, Senhor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente 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 Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas certas, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Oh, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus. Se revelou ser. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Nada é igual ao seu redor. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa, então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do gentil ao judeu. Ninguém explica a Deus, ninguém explica. Ninguém explica a Deus, ninguém explica. Ninguém explica a Deus, ninguém explica. E se duvida ou se acredita, ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica a Deus. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Ó, dá-me de beber da água, da fonte da vida. Antes que o anjo houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai. Mas é sorando que eu encontro paz. O vento da aflição, quero apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão. Minha vida é um barquinho, buscando a direção. Descanse minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração. Acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que vence o mar da aflição. Acalma o meu coração. 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 Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço uma da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Eu te levantarei Tuas forças E te atrairei Tuas forças A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei E te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar, o Espírito de Deus se move neste lugar, está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar, está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, 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 toca minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, move-te em mim, Deus, Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim, mande em mim, mande em mim, toca minha mente e meu coração, em mim, toca minha mente e meu coração, em mim, beleza, o Espírito de Deus está aqui para guiar, o Espírito de Deus está aí com você. Tu tocas minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Vem agora Espírito Santo, eu estou aqui Deixa a Tua unção fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei, este meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em Teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando Teu amor invade o meu viver Toque minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque minha vida, Espírito Santo Toque minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tua irmã Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver Espírito Santo Vem me renovar Espírito Santo Faz o teu querer Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Entra o teu querer ir O teu querer cui esforço A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor Também nunca se esqueça que eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei, só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir E... E... Eu cuido de ti Eu cuido de ti Maior do amanhã Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas tuas promessas Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes das acusações Mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar Sou tua presença Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim te consolar Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Mas estou cansado Pai, preciso crer Nas tuas promessas Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado Eu vou te chorar Espírito Santo Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Não desanimes, filho, vim te consolar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar me apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Esperar Por quem não te adorar Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar me apaixonar Diante de ti Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Senhor Eu estou aqui Por quem não me espera em ti Te amar Por quem não te ama E te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Porque pelos que não creem eu estou aqui Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus, meu todo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Estou aqui Tu me dás a paz que recebe todo entendimento humano E quando planejo me mostras que é bem melhor o teu plano Com misericórdia me cobres derramando graça em mim Eu desconheço um outro amor assim E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim E ao meu respeito E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás Eu não compreendo Eu não compreendo o tamanho da bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Eu não tenho interesse Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim E nada vai ocupar teu lugar em mim E ninguém pode ocupar meu lugar em ti E nada vai ocupar teu lugar em mim Eu desconheço Eu desconheço um outro amor assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até estar aflito Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha não Eu posso até estar aflito Eu posso até estar aflito Mas nunca destruído Eu posso ser aprovado Para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não fale, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória Sinta a glória Sinta a glória Sinta a glória do Pai Não se detenha Se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença 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 Quem nunca pensou em parar Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folhas secam No vento sem direção Virar um andarilho Às vezes as portas se fecham Às vezes as lágrimas rocam Às vezes as luzes se apagam E o que se perde não volta O que fazer O que fazer É quando no fundo do poço Perguntas ficam sem respostas É quando a vitória não chega E se conhece a derrota O que fazer O que fazer É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando a dor te consome É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus é adorar a Deus quando lhe falta tudo É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Não 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 vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não 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 vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não 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 vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Não Não Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores, maiores, maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Quando eu pensava que era o fim Começou tudo de novo pra mim Malhando trigo no lagar Pra ninguém mais me saquear Foi quando Deus me levantou E me falou Eu te chamei para viver coisas maiores 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 O teu olho não ouviu O teu ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não Não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra nós É o que Deus preparou para mim Sei, é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para mim Nem mesmo para onde ir A única certeza é que Chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em volta Outrora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te rever, te fazer um passo novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se Ele te considera Mas que venceram Se Deus mudou Se Deus mudou a minha vida Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós Você não nasceu para sofrer Derramou o seu sangue Contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Só Deus é o vencedor Só Deus é o vencedor Se Ele te prometeu Se considere Muito mais que vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolar E as batidas do seu coração acelerarem É ele mexendo no secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Meu desejo é Te conhecer, meu desejo é sentir o Teu poder. Toma o Teu lugar aqui, vem saciar minha sede, Jesus. Jesus, o som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. O som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Jesus. O som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. O som do céu eu quero ouvir, Tua presença eu quero sentir. És bem-vindo aqui, Jesus. 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 Toma as suas mãos! Abaí! Amém! 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 presença em mim eu amo a sua presença em mim eu amo eu amo a sua presença em mim Jesus eu amo a sua presença em mim eu amo eu amo a sua presença em mim és bem-vindo aqui Jesus és bem-vindo aqui Jesus és bem-vindo aqui Jesus és bem-vindo aqui Jesus mais uma vez és bem-vindo aqui Jesus és bem-vindo aqui Jesus és bem-vindo aqui obrigado por assistir o vídeo a palavra de Deus diz como a costa suspira pelas correntes das águas assim a minha alma suspira por ti, ó Deus minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo quando eu irei quando eu me verei perante a sua face as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite enquanto as pessoas que estão no redor me perguntam onde é que está o seu Deus mas eu me lembro mas eu me lembro dessas coisas de quando eu saia em processão a casa do meu Deus multidão em festa e eu pergunto a mim mesmo por que você está batido a minha alma e por que você se perturba dentro de mim espera em Deus pois eu ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu esta canção nos fala sobre isso desse momento de crise que todo cristão vive essa guerra entre a alma e o espírito a sede e a fome pela presença de Deus e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro mas hoje nós queremos dizer pra você que o segredo está no espera em Deus pois eu ainda louvarei a ele meu auxílio e Deus meu sai da caverna não se desespere confia mas espera em Deus e ele vai agir não te preocupa Deus está contigo esconda o teu coração Deus não te esquece não Deus vai mudar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida vai curar tuas feridas vai curar tuas feridas tua angústia terá fim e você vai prosseguir sair sai da caverna sai da caverna sai da caverna sai da caverna pode sair Deus não vai te desamparar a mão de Deus é sobre ti você não pode parar você não pode parar sai da caverna sai da caverna a vitória a vitória está tão perto mesmo em meio ao deserto a fonte vai estar Deus vai mudar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida vai curar tuas feridas vai curar tuas feridas tua angústia terá fim e você vai prosseguir sai da caverna sai da caverna sai da caverna sai da caverna pode sair Deus não vai te desamparar a mão de Deus é sobre ti você não pode parar sai da caverna pode sair Deus não vai te desamparar a mão de Deus é sobre ti você não pode parar sai da caverna sai da caverna pode sair Deus não vai te desamparar a mão de Deus é sobre ti você não pode parar sai da caverna pode sair Deus não vai te desamparar a mão de Deus é sobre ti você não pode parar quando quando todos os meus medos já não cabem mais em mim quando o céu está de bronze parece que é o fim quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar muitas vezes os teus planos não consigo compreender mas prefiro confiar sem entender eu creio em ti eu creio em ti eu creio em ti eu olho pra ti espero em ti espero em ti quando você sente medo do teu lado eu estou e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar este tempo é necessário pra te amadurecer e depois vem novidade pra você eu cuido de ti eu cuido de ti de ti descansa em mim comece a sorrir a sorrir o que eu tenho é bem melhor é bem melhor pois só eu sei do amanhã então recebe um abraço meu pois da tua vida cuido eu eu cuido de ti eu cuido de ti de ti descansa em mim comece comece a sorrir comece a sorrir comece eu 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 de ti eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.